Jogos em mídia física, consoles e acessórios é na Games Hunter, links na descrição E aí galera do canal do Estudão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo seguinte Hoje eu quero conversar com vocês sobre 5 jogos muito bons da geração passada, tá? Jogos de Playstation 3 ou de 360 ou até de PC, né? Mas que são da Old Gen, que são muito bons e que poucas pessoas jogaram E cara, você precisa jogar esses jogos se ainda não jogou Alguns deles, inclusive eu tenho aqui em mídia física no Playstation 3 Mas todos eles eu tenho em alguma plataforma Ou eu tenho na live do 360 ou na minha Steam Enfim, vamos conversar sobre esses jogos aqui Eu acho que muitos de vocês, os poucos que os jogaram, vão concordar com a lista E se você ainda não jogou nenhum deles, vá atrás que você não vai se arrepender Ainda tem muito jogo foda na geração passada e eu selecionei 5 aqui pra vocês hoje, beleza? Falando em 5, faltam o que? 5 mil inscritos pra chegarmos no milhão? Será que a gente chega amanhã? Vamos ver hein galera, eu tô aqui animadíssimo Então já se inscreve aí, caso não for inscrito, pra gente chegar logo nessa marca Deixa o like pra ajudar e me siga nas redes sociais Eu tô sempre postando foto lá, sempre tweetando Se você é inscrito mafioso mesmo, inscrito de verdade, aquele inscrito que gosta do canal Você vai seguir nas redes sociais pra gente aumentar o número lá também, beleza? Então, partiu pro vídeo Vamos começar por um jogo que eu tenho ele aqui no Playstation 3 Mas ele tá disponível tanto pro console da Sony, quanto pro Xbox 360 Ele é um jogo excelente e é do mesmo criador do Resident Evil Sim, o Shinji Mikami Acho que é assim que fala o nome dele E por mais engraçado que isso pareça, o jogo não é da Capcom, tá? O jogo é da SEGA, cara A SEGA veio fazendo uns jogos mais ou menos recentemente Só que um ou outro se salvam e mesmo assim, mesmo se salvando, muita gente desconhece Vou começar aqui por Vanquish Cara, esse game é sensacional Se você gosta de games de tiro no estilo de Gears of War, por exemplo Você precisa conhecer esse jogo Porque ele é basicamente um Gears of War com estilo único, né? Ele é um jogo de tiro igual ao Gears, você enfrenta robô e tal Mas com estilo único e uma velocidade absurda Um dos jogos mais frenéticos que eu já joguei até hoje Porque em Vanquish você tá em um futuro distante Onde vários humanos enfrentam várias máquinas E uma outra milícia aí da Rússia Que quer dominar o mundo e tal Apontar uma arma enorme pros Estados Unidos Enfim, a batalha se passa não na Terra Mas sim no espaço Com os americanos aí e outros países tentando lidar com essa super arma russa Então você enfrenta tanto pessoas e robôs e mecas Tudo ali com efeitos absurdos na tela Um monte de faísca voando, de explosão e não sei o que Enquanto você tá com o seu personagem principal Que é aqueles típico fodões, né? Sabe que faz tudo? É praticamente um exército de um homem só Que tem uma armadura muito louca Que tem várias habilidades de deslizar De dar uns pequenos propulsores a jatos E fazer um monte de coisa muito rápido O gameplay é frenético pra caramba Você vai ficar todo momento deslizando pra lá e pra cá E usando câmera lenta e várias habilidades diferentes Pra atacar os inimigos e evitar ser morto Porque é muito tiro e explosão Também vindo na sua direção Fora que o jogo tem uma arte bem específica Bem do estilo dele mesmo Tudo é muito futurista Só que tudo é muito style, tá ligado? Tudo é muito maneiro São várias armas diferentes Tem habilidades, tem robôs gigantes É muito legal Parece uma mistura de Transformers Com Gears of War Dead Space E outros games, cara Que acaba dando no Vanquish Então se você ainda não jogou esse jogo Se você gosta das obras do Shinji Mikami O criador de Resident Evil E você gosta de jogos de tiro frenético Dê uma chance pro Vanquish que você não vai se arrepender É um dos jogos mais lindos, frenéticos e fodas da geração passada Que ninguém conhece Então jogue o que você vai curtir E essa semana eu vou trazer uma gameplay dele aqui no canal Você vai sacar que é a gameplay dele só pelo título Você vai ver Como eu disse, a SEGA tem alguns projetos dela que foram bem, né Deixados pra trás Graças a outros games mais conhecidos que não foram tão bem Como os últimos Sonics, né Mas se você gosta de RPGs e gosta de espionagem Você precisa conhecer Alpha Protocol Eu achei ele esses dias pra comprar 30 reais usadinho, ó Mas tá uma beleza Esse jogo aqui é no maior estilo de Mass Effect De The Witcher e tal Só que envolvendo espionagem Tipo 007 mesmo Você tem o seu personagem que assim como no Mass Effect É um cara lá, igual tem o John Shepard no Mass Effect Aqui você tem o personagem principal Só que você pode moldar ele a seu estilo Escolher o passado dele E o tipo de agente secreto que ele é Se ele é um agente secreto que é especialista em tecnologia Ou é especialista em stealth Ou especialista em ação mesmo Se ele é um exército de um homem só Você escolhe a especialização dele E tem várias maneiras diferentes de se jogar Seja em stealth, seja dando tiro Seja hackeando as coisas É bem maneiro E ele tem bastante diálogo no mesmo estilo de Mass Effect e tal Com você selecionando as respostas Tendo tempo pra escolher as respostas E agradando ou irritando os seus parceiros de trabalho e tal E podendo mudar todo o rumo da trama A única questão desse jogo aqui Que foi um dos motivos que ele foi meio que jogado no limbo É que praticamente tudo dele é meio ultrapassado pra época Como assim? Bom, os gráficos deles são bem zoadinhos Ainda mais ele sendo um jogo de 2009 Ano que saiu Mass Effect 2 Uncharted 2 Pense em tanto jogo lindo que saiu nessa época E o Alpha Protocol tem gráficos de 2006 pra trás Fora isso, algumas mecânicas deles são bem truncadas As fases, por mais interessantes que elas sejam São bem pequenininhas E as animações dos personagens e tal São bem truncadonas Parece realmente um jogo de 2006, 2007 E não 2009 Mas mesmo sendo um jogo com mecânicas e gráficos atrasados Ele é excelente, cara Se você gosta de RPG e principalmente de espionagem E entende inglês, né? Porque o jogo tá apenas em inglês Dê uma chance pra ele Que você não vai se arrepender Ou se você tem um PC, né? Baixa ele, baixa a patch de legenda em português E jogo que você vai curtir bastante Eu tenho certeza Se você passar pelos problemas É um jogo que você vai adorar Eu tô curtindo muito, cara É muito bom Caraca, essa lista quase que virou um jogos da SEGA Que a galera não ligou Porque eu tenho mais um jogo da SEGA Que eu fui perceber agora Que eu tô com os jogos na mão Que é a maioria da SEGA Enfim, esse é mais um jogo da SEGA É um jogo de super-herói Que de certa forma é mediano Mas é muito divertido E vale a pena pelo menos você jogar ele uma vez Afinal, é o único jogo que eu conheço desse super-herói Que é o Capitão América Super Soldier Olha só, a SEGA fazendo um jogo da Marvel, cara Faz tempo isso, né? Enfim, esse jogo aqui é baseado Num primeiro filme lançado, né? Que é o Capitão América, o primeiro Vingador Mas ele meio que conta uma história própria Ou paralela Ou uma parte que nós não vimos Da história do Capitão América na Segunda Guerra Mundial Onde ele tenta impedir a Hydra de criar várias mechas gigantes Tem muito mais coisa de quadrinho do que do filme mesmo aqui Mas ele é um jogo muito divertido E o único grande problema dele É que ele tenta copiar demais Batman Arkham Então o sistema de combate dele é bem semelhante No mesmo estilo de você só bater com um botão E dar contra-ataque com outro Só que o legal é que aqui você pode usar o escudo, né? Pra fazer ricochete nos inimigos Jogar na parede e voltar no cara É bem legal, tem coisas únicas ao mesmo tempo Que tem muita cópia de Batman Arkham Mas não deixa de ser um jogo bem divertido Jogar com o Capitão América Acertar escudo nos caras Fazer vários combos é muito legal E fora alguns momentos de parkour Que são bem interessantes Embora sejam apenas quick time events, né? Mas é um jogo que vale a pena você jogar Principalmente se você curte o Capitão América Eu gosto muito dele Então eu não me arrependi de jogá-lo E já fiz uma gameplay aqui no canal Se você quiser conferir, tem card aparecendo aí Pra você clicar Mas Capitão América Super Soldier Da SEGA também, olha só É muito bom Confira que você não vai se arrepender Agora, saindo de alguns jogos Que eu tenho em mídia física Pois esses eu tenho apenas em digital Vamos falar de um que, cara Pra mim, eu acho que é o melhor jogo Dessa lista aqui Que é um jogo que Quem jogou The Last of Us Vai curtir muito E quem também não jogou Vai amar Porque o jogo tem muitas semelhanças Com The Last of Us Mas também é muito único, tá? E ele saiu antes do The Last of Us Se quer pensar em existir Tô falando de Enslaved Odyssey to the West Esse jogo onde você joga Em um mundo pós-apocalíptico Dominado por máquinas, né? As pessoas todas foram escravizadas E você, no controle de um personagem Chamado apenas de monkey De macaco Acaba sendo escravizado por uma mina Que também é uma sobrevivente Que é uma garota chamada Trip Ela põe uma bandana escravizadora em você E programa essa bandana Pra se você se afastar muito dela Ou deixar ela morrer Você morrer também Então agora Vocês dependem um do outro, né? E ela quer a sua ajuda Podemos assim dizer Ajuda forçada Pra levar ela de volta Ao seu vilarejo Só que a história do jogo É muito legal O desenvolvimento dos personagens É muito bom Eles são muito carismáticos Tanto quanto um Joel e uma Ellie E eu falo que é parecido com The Last of Us Por se tratar de um mundo pós-apocalíptico Por se tratar do monkey ser um personagem de início Tão rabugento quanto o Joel E dessa relação dos dois De dois desconhecidos Tendo que fazer uma jornada perigosa Até um local Atravessando o país, basicamente A premissa de Inslave de The Last of Us É parecida Mas executada de forma bem diferente Pois aqui o jogo é de ação e plataforma Então você tem vários momentos De pular em lugares e tal E momentos de enfrentar inimigos na porrada, né? Fazendo vários combos e tal Com o bastão do monkey No bom sentido, tá? O gameplay é viciante E outra coisa que o game impressiona até hoje É nos seus gráficos No seu visual Nos seus cenários E principalmente nas expressões faciais dos personagens Que é um absurdo, cara É foda como esse jogo Foi tão desconhecido pela galera E inclusive justamente por ter tido vendas baixas Não vai ter uma continuação Infelizmente Se você não jogou em Slave Para tudo e vai jogar agora Principalmente no PC Que você pode baixar a legenda em português E entender melhor a história, né? Já que o jogo tá apenas em inglês Época aí que, né? Nem todo jogo vinha dublado como hoje em dia Mas independente Se você gosta de uma boa história Com bons personagens Gosta de jogos de aventura E se gosta de The Last of Us Aí você vai amar esse game Jogue o que você não vai se arrepender Eu não tenho ele em mídia física Mas tenho na Steam E é maravilhoso Quero trazer uma gameplay dele pra vocês também E pra finalizarmos Temos um jogo que eu até já contei A história dele aqui no canal De tão profunda que ela é E diferente das demais Que é o Spec Ops The Line Esse game que Ele passa Ele finge ser um shooter comum Sabe? Ele finge ser um jogo de guerra Onde você só troca tiro e acabou Mas ele é muito mais do que isso E ele te dá uma lição moral muito foda No final da aventura Ele meio que constrói ao longo do jogo inteiro Uma lição de moral Pra dar na sua cara Quando o jogo acaba Se eu falar vai ser spoiler Mas é muito interessante E o maior destaque dele de longe É na história Que é muito maneira Muito bem desenvolvida Com várias explosões da sua mente A todo momento E momentos muito marcantes Principalmente pelos personagens Que são muito legais Ele mostra realmente O verdadeiro lado da guerra Mas de uma maneira única Tirando a história Ele tem um gameplay bem consistente É divertido de se jogar De trocar tiro e tal De matar os inimigos Tem bastante momentos de ação E momentos desesperadores E gráficos bons Pra época que foi lançado Mas infelizmente É um jogo bem desconhecido Poucos o conhecem E quem conhece E vivenciou a história do jogo É impressionado até hoje E acha uma das mais inteligentes Já feitas No mundo dos games E isso não é mentira Cara É muito bom mesmo Então se tiver a oportunidade De jogar ele no Playstation 3 No 3060 Ou no PC Com legendas em português Mais um que não tem Você com certeza Vai curtir bastante Bom E esses são 5 jogos Incríveis Da geração passada Que você precisa jogar Principalmente Se você conseguir jogá-los Com legendas em português Num PC por exemplo Mas Mesmo sem isso As experiências De cada um deles Vale a pena Porque eles são bons em tudo São bons em gameplay Em história Em personagens Cara Só jogão Foda E desconhecido Então jogue eles Caso você não tenha jogado E quem sabe Eu não faço mais um vídeo Tem tanto jogo que eu queria falar aqui Tem tanto jogo foda Que poucas pessoas conhecem Comentem se vocês querem uma parte 2 Beleza Então E só comentando Eu fui perceber Na hora que eu fui fazer o vídeo Cara Que ó Sega 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 Cara Puta Sega fez jogos bons Na geração passada Que a gente acabou Não jogando Então joga esses jogos Que você vai curtir Deixa o like Para ajudar E inscreva-se no canal Estamos chegando no milhão Falta pouquinho Inscreva-se aí E me siga nas redes sociais Se você é fã de verdade Aqui do canal Se você quer acompanhar Todas as novidades Se siga nas redes sociais Principalmente no Insta E no Twitter Tudo aí na descrição Beleza Então é isso aí Muito obrigado Um grande abraço E aqui foi o Estão do Game E aí